Eu quero, assim, parabenizar a sua contratação do Alex, nosso coordenador. E com ele tem sido, assim, muito bom, muito positivo, porque ele dá um feedback rápido, busca a solução, sabe, o problema, sempre muito educado, não só no profissionalismo, mas também na parte calorosa, humana, né, que é muito importante na liderança, né, a Beatriz também, então essa direção agora de ter a Beatriz ali também, ela é ponta firme, chega, já responde, já fala, sabe, interage, já passa os vídeos, você quer e tal. Então, assim, foi, tá sendo assim, excelente ver a coisa rolando, né. E o Rafael também, que já tô, Deus me enxergando o saco, é muito paciente, muito educado também, muito, assim, pronto também, vai ser mano e meio, então, excelente esses três que eu tenho contato, né. Não sei de outros, mas esses três são, assim, tá sendo de grande ajuda pra gente.